Olá, eu sou a Priscila, pesquisadora de sucesso e de desenvolvimento pessoal e você acompanha o canal para que você se desenvolva juntamente comigo hoje eu vou falar sobre três habilidades que as mães desenvolvem e que são muito necessárias no mundo dos negócios e se você ficou curioso em saber quais habilidades são essas, acompanha esse vídeo até o final que é sobre isso que vou falar hoje a primeira habilidade é a concentração você mãe deve se lembrar de algum momento em que você teve que fazer algo muito importante como por exemplo fazer a lição da faculdade, um jantar de última hora para um convidado ou preparar uma reunião para o próximo dia e seu filho estava te chamando ô mãe, ô mãe, ô mãe e você pode verificar rapidamente se seu filho tinha uma real necessidade de te chamar ou se ele estava apenas querendo chamar atenção e assim depois dessa identificação voltar rapidamente ao seu foco em fazer o que estava fazendo apesar do seu filho estar te chamando insistentemente isso é muito importante no mundo dos negócios quando você precisa terminar de responder aquele e-mail importante e alguém te chama na sua mesa ou quando você precisa fazer algo muito melhor para o seu cliente e tem o telefone tocando então se você tem essa habilidade de concentração isso pode lhe ajudar muito a segunda habilidade é saber dizer não a mamãe tem que desenvolver a habilidade de dizer não quando o filho quer encher o carrinho de besteira no supermercado quando ele quer ficar acordado até mais tarde e a mãe sabe que ele tem aula no outro dia logo de manhã isso também é importante no mundo dos negócios em que você tem que dizer não ao celular tem que dizer não a um passeio durante a noite porque você tem um que trabalhar no outro dia e a terceira habilidade eu deixei por último mas ela não é menos importante pelo contrário é o controle emocional as mães sabem bem que ela tem que ter controle emocional quando o filho começa a chorar porque ele acabou de tomar uma vacina quando o filho chora porque a mãe tem que voltar a trabalhar e o filho tem que ficar na escolinha isso é muito importante no mundo dos negócios em que o subordinado lhe pede algo e aí você vai saber identificar se ele tem essa real necessidade se é necessário dizer não ou quando dar tudo errado quando o seu produto ou seu serviço não atingiu a qualidade ou prazo esperado pelo seu cliente ou pelo seu chefe você terá controle emocional para conseguir resolver o problema apesar do prazo pequeno ou do problema ser grande e se você gostou desse vídeo compartilhe com a sua mãe compartilhe com as suas amigas com a sua chefe com a sua cliente e você que é mãe faça um comentário abaixo pra dizer se eu esqueci de alguma habilidade muito importante que pode ser usada no mundo dos negócios dê o seu curtir se você ainda não fez assine meu canal ativando o sininho tudo de bom para você e até o próximo vídeo